Bom dia pra você que acompanha o portal SB Notícias, estou aqui no Jardim Brasília, uma curiosidade aí, que me chamou muita atenção, eu estou aqui no trecho, se você procurar a rua Rio Claro, em primeiro plano, pra você entrar, você vai entrar na rua Nova Odessa, é isso mesmo, rua Nova Odessa, você quer ver até onde vai essa rua Nova Odessa, isso em Santa Bárbara do Oeste, olha só, vou mostrar primeiro um gatinho aqui, e aí garotão, tudo bem? E aí ó, gatinho aqui, mas aqui é a rua Nova Odessa, Jardim Brasília, mas olha até onde vai essa rua Nova Odessa, pra quem não conhece, pode acabar deparando, falar, nossa, não acho essa rua Nova Odessa, ou a rua Rio Claro, aí você vai deparar, né, em apenas esse pedacinho aqui, a mesma rua, tem dois nomes, a mesma rua, vai até essa esquina aqui, até aqui, é rua Nova Odessa, né, daqui pra lá, vamos adentrar já na rua Rio Claro, isso na mesma linha, né, o porquê essa diferença de um pedaço e o outro? tá aí, mandei um quarteirão só, olha aqui a outra rua, rua Rio Claro, tá aqui ó, é uma coisa curiosa, né, de se ver, né, a gente jamais espera isso, a mesma rua até dois nomes, tá aqui ó, então fica o registro aí, o Portal SB Notícia sempre percorre todos os locais, a cidade, né, bairros e acaba deparando com isso daqui ó, Rua Rio Claro, pra sair da Rua Rio Claro, eu vou gastar algum segundo aqui ó, tô saindo já da Rua Rio Claro, olha, vou atravessar a rua na mesma linha reta, né, e já vou, bom, Rio Claro ficou pra trás, agora já estou na Rua Nova Odessa, aqui, isso mesmo, olha como você pode observar, já estou na Rua Nova Odessa, olha ali, se você olhar pra aquele lado ali, Rio Claro, porque essa diferença de, de nome, tem uma questão aí de 100 metros, se é uma linha reta, né, então pra Portal SB Notícia, pega algumas coisas curiosas também, né, pra se mostrar, aqui é no Jardim Brasil, que tem Brasília, né, que tem isso daí, olha só, Nova Odessa, Rua Nova Odessa, e olha que é a mesmo, mesmo alinhamento, né, então quer dizer, o morador aqui, mora entre a rua Rio Claro e Nova Odessa, confunde até o carteiro, né, até os mensageiros aí de levar documentação, mas fica o registro aí, e aí vamos, podemos deixar de mostrar a beleza também de um gato, né, aí ó, fica aqui pelo Portal SB Notícia